A paz do Senhor. Bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora esse vídeo vai chegar até você, mas eu espero que ele chegue até as 20 horas de amanhã. Por quê? Porque amanhã é o grande congresso dos casais. Eu sou o Pastor Clóvis Bernardo e essa é minha digníssima esposa, Maria do Socorro Barbosa Bernardo de Lima. É um nome grande, viu? E nós estamos passando aqui para convidar você e a sua digníssima esposa, a sua noiva, a sua namorada, a sua eterna mulher, para estar do seu lado amanhã conosco. Amanhã, dia 5 de agosto, às 20 horas, lá na Assembleia de Deus Pentecostal da Fé, na Rua Juvina de Oliveira Monteiro, 461, Altiplano, Cabo Branco. Você é meu convidado especial. Agora faça a sua inscrição, porque encerra amanhã. Amanhã vai encerrar. Amanhã não, perdão. Encerra na quinta-feira, ao meio-dia, todas as inscrições de serra. E eu quero parabenizar a todos os casais que já se inscreveram para estar com a gente, né, Maria do Socorro? Vai ser coisa boa, não vai? Vai, não sei. Vai ser coisa maravilhosa? Vai ser inesquecível. Vai ser inesquecível. Ah, eu gostei de ser inesquecível, amém. Não, tá. Se tem uma pessoa que já está de posse de vitória, repete, Maria do Socorro, vai ser o quê? Inesquecível. Eu creio. Você entendeu, né? Vai ser inesquecível para a glória de Deus. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai estar nos guiando, a minha, minha digníssima esposa, como conduzir vocês a ter um casamento, não um casamento blindado. Por que não um casamento blindado? Porque o carro forte, ele é blindado, mas de vez em quando a gente escuta ver uma explosão, não é? E assim, tem um livro do casamento blindado que é um espetáculo, né, filha? É belíssimo. Meu Deus do céu, eu quero parabenizar aos diretores do livro Casamento Blindado. Mas eu sempre digo que é só o livro que é blindado de tantas coisas boas. Porque o casamento, muitas das vezes, ele não é blindado. E você vai aprender a não blindar o seu casamento. Você vai aprender a proteger. A proteção, ela é muito mais forte do que a blindagem. E eu quero dizer pra você que eu e minha digníssima estaremos ministrando amanhã, amanhã não, perdão, dia 5, às 20 horas. Ali vai estar o cantor Douglas Falcão. Vai estar um casal, uma cantora que vem de Recife, que vai cantar, que ela canta pra casamentos. Vai ser coisa do céu, vai ser coisa maravilhosa, né? Surpresa. Vai ter, vai ter, socorro, socorro, vai ter o que? Repete. Surpresa. Olha só, mas socorro tá tão romântica. Repita mais uma vez, vai ter o que? Vai ter surpresa. Vai ter surpresa. Você tá entendendo como vai ser o congresso dos casais? Ia ser dia 4, dia 5, mas flexibilizaram aí as mesas pra gente colocar. Graças a Deus, o pessoal da semana aí nos abençoou. Tudo organizado, todo mundo com os amparatos contra o Covid, uma bênção de Deus. Vai estar todo mundo de máscara, só vai tirar a máscara na hora de beijar. Vai ser beijo com força. Não vou nem dizer mais, né? Vai ser uma coisa linda do céu e eu e minha digníssima esposa. E vamos estar com a minha equipe, só casais, vão estar na igreja e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Deus continue te dando graça, te abençoando, te protegendo. Vai ser coisa do céu, Mariana? Vai ser do céu. Vai, vai. Vai ser coisa do céu, vai ser coisa maravilhosa. E faça a sua inscrição. E deixa eu avisar também, passou muitas pessoas. Eu não moro no estado da Paraíba e quero assistir. Então você vai entrar em contato pelo telefone que vai estar aí no vídeo, ó. DDD 839-9831-7242. Você vai entrar em contato com esse número. Esse número vai mandar um link pra você e você automaticamente, você vai assistir. Aonde você estiver, aonde você estiver. Olha, chama teu esposo. Fica no quarto com teu esposo. Diga, meu amor, a gente vai assistir o Pastor Clóvis e a Missionária Socorro pelo canal de YouTube, o Congresso dos Casais. A gente vai assistir eles aqui no nosso quarto, no nosso cantinho, pelo canal do YouTube. Aí você vai ligar depressa pra esse número. Ou então você entra no Instagram, arroba Nicolas com Y. Então entra em contato com o meu bebê e lá você vai automaticamente falar com ele. E ele vai falar com você também. E vai te mandar um link pra você assistir. Agora esse link é só pra você que verdadeiramente não pode vir. E pra você ter acesso a esse link, você tem que se cadastrar. Então liga pra Nicolas, tá aí o número na sua tela, tá vendo? Pronto, é esse número aí, entra em contato. É o WhatsApp, já depressa. Já deixa a tua vaga garantida pra você assistir. Da onde você estiver, ok? Vai ser dessa forma, desse jeito. E aí E aí